Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Bom, agora são umas nove e meia da manhã e eu abri a janela e vi que estava esse sol gostoso aqui e como tem chovido muito eu aproveito aí quando sai o solzinho eu já saio cedinho de casa ou eu vou viajar ou então eu acabo passeando aqui em Viseu mesmo e hoje eu vim aqui na rodoviária aqui de Viseu na estação de caminhonagem como é chamado aqui para ver os horários de ônibus que eu quero conhecer Mangualde que eu também não conheço ainda diz que é muito bonito lá e é aqui pertinho e eu acabei descendo pela rodoviária passei nesse espaço aqui que é maravilhoso que eu não conhecia, é um espaço que fica entre o fórum de Viseu e a rodoviária tem um caminho que você pode caminhar aqui, fazer caminhadas e você sai então ali onde acontece a feira de São Mateus e acaba podendo pegar ali o funicular também que sobe até o Adro da Sé então hoje eu vou filmar esse espaço aqui para vocês, o vlog vai ser esse daqui para que vocês conheçam aí mais um pouquinho de Viseu que é uma cidade fantástica que a cada dia que você sai você descobre um local novo e maravilhoso que você pode sufrir da cidade então bora lá comigo, aproveitar esse dia de sol e conhecer um pouquinho mais essa cidade fantástica que eu amo, que é Viseu Música 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 Bom gente, então vocês viram aí o vlog de hoje, foi maravilhoso mais um local que nós conhecemos juntos aqui de Viseu porque eu também não conhecia ainda ele sai então aqui onde faz a feira de São Mateus tem o funicular ali que depois eu vou pegar também para subir até o Adro da Sé espero que vocês tenham gostado de conhecer mais esse pedacinho de Viseu que eu trouxe para vocês eu sinceramente adorei porque eu não conhecia então acabou me reacendendo aí o meu amor, a minha paixão por Viseu bom, se você gostou do vlog então não esquece de deixar aqui um like para fortalecer o canal se inscrever se você não é inscrito ainda e eu te aguardo então no próximo vídeo um grande abraço aqui de Viseu tchau Música 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 Música